Estou aqui, meu beber, estou aqui Aposto já, o Pretinho falou já, não foi? É o casamento do rei da Clarinha Gente, eu amo casamento Não sei se casaram, eu prometo que vocês vão me chamar, de verdade Eu amo o clima do casamento Eu acho que é um dia muito... Transmente muita paz, um dia de muito amor Um dia que a gente se emociona Um dia que a gente vê que nem tudo está perdido Que as pessoas ainda se amam, ainda se querem Ainda se respeitam E agora demais já vai... Tem que falar da festa também, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo Quando soube o apagador da segredos Que amanhã é o valendo, o valendo Amanhã é mais uma união para famílias, para os padrinhos Aí depois ele vai chamar outros amigos e tal Tanto ele quanto a Clarinha Mas eu fiquei sabendo que amanhã vai ter festa do mesmo jeito Festa, comida Também em casamento tem que ter isso Tem que ter a boa, mas tem que ter comida e cachaça Senão não é casamento Como ele já me conhece, Amanda Como amanhã vai ter banda Eu vou ficar bem quietinho Vou ficar bem sentadinho Sou tímido, sou um rapaz tímido Sou um rapaz na minha Rapaz quieto Não é verdade? Então amanhã mais um dia para não ficar quieto Então amanhã mais um dia para não ficar quieto Então amanhã mais um dia para não ficar quieto